Nerds de todos, fãs de jogos, bem-vindos a mais uma análise de aleatórios, ou expectantes de... Como é que eu chamo isso aqui? Espectador de aleatórios. Espectador de aleatórios é um bom nome para o quadro. Acabei de morrer no Gulag, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. A gente acompanha por aqui o Vicho, e o Vicho tem aquele spray no meio das tendas, mas não consegue derrubar o meliante mesmo já tendo visto ele de costas há anos, Luz Vicho. Essa aí a gente tem que acertar, em vira de costas para o oponente, temos o Ruevito Rei junto com o Vicho. Vicho por aqui, o Ruevito Rei voltou também do Gulag, cai ali a poucos metros de distância, vem ajudar o Vicho que já viu meliantes por aqui, é bandido, é vagabundo, no meio da tenda. Tem aquele sprayzinho, tirou a cabeça, acertou justamente o Orelha, que acabou guivando, né? Ele se matou para ir direto para o Gulag e não tomar o golpe miliante, que a gente sabe que essa coronhada dói pra caramba, né? A gente sabe que essa coronhada humilha, a gente sabe que essa coronhada dá pesadelos. Passa por aqui com sua crigona, tá? Procurando o Stallone que estava lá no meio, o Arshasenegger, bonitão, com as tatuagens, era um operador minotauro, se eu me lembro bem. Procura provavelmente pelo mapa, já passou pelo outro lado, e se junta ao Vicho, o Ruevito Rei. Ruevito Rei é o rei do ovinho, ovinho rei, ovinho, tipo de ovo mesmo, né? Ruevito em espanhol, Ruevito, é fácil, olha lá, o Vicho vai pra cima, ele é corajoso, ele tá solito, mas não tem problemito, ele simplesmente viu ali, passou, passou na sua frente, tem um esprego pra cima dele, consegue derrubar e finalizar o meliante. Era o Org Lovecraft, toma bala também pelas costas. Chegou o Ruevito Rei pra ajudar, marca por ali com a sua crigona, não tem todas as placas de colete, o Vicho perde o seu parceiro que é derrubado. Marca por ali, tenta ver o meliante e acaba eliminado pelo Melo. O Melo é cruel, o Melo não deixou o Ruevito Rei, manda ele pro Gulag de novo. O Ruevito Rei já com a sua segunda morte, vem por aqui na sua frente, erra todas as balas, uma bela vesgada, mas aí sim sobe a mira e o Vicho consegue mais uma vez, com essa uzizinha, rasgar a cabeça do Melo e mais um abate, quatro abates só, o Vicho por aqui, apoia a sua criga e não dispara pra não chamar a atenção, mas vai atrás, ele que é um predador, ele é um caçador nato, ele quer as kills, ele quer abates, ele corre atrás do seu KD, quer a treta. Viu uma Phara 8.3 por aqui, pensou, será que pega ou será que não pega ou pegou apenas uma flashbang. Marca por ali, tem a sua visão térmica, não vê ninguém, passa pela esquerda, procura o Meliante, escafedeu-se, pegou na geral ali o seu lugar, já se assentou-se na cabine de transmissão, nos camarotes do estádio e evitou o conflito. Enquanto isso, o Ruevito Rei fica falando, Manito, presta-me, me compra, na comprita, me compra, na esquerda, tem vagabundo, tem spray, pra cima deles, olha a trocação, novamente o vídeo consegue arrancar a cabeça do Hashirama agora, o Ninja da Folha, que veio ali se escondendo, tem todas as capacidades de movimentação, acabou se levando a pior na trocação contra o Vichu, com a sua usezinha poderosa, o Hashirama. Enquanto isso, o Ruevito diz, compra, Manito, compra, Manito, novamente, visgou pra cima do Fanstruber, tomou todos os tiros, ficou com um dente na boca, conseguiu a eliminação. Glorioso, Vichu! Tinha arma de loadout ali, hein, Vichu? Tinha uma faaca ali, tinha a hamset, você pode, inclusive, trocar suas armas. Não quis saber, o Vichu tá muito confiante na sua criga e na sua usezinha. Enquanto isso, o Ruevito diz, compra, Manito, compra, Manito. Seria Vichu e Ruevito Rei a dupla que levaria a esta queda? Mande aí sua mensagem, deixe o seu comentário pra manifestar o seu apoio a Vichu e o Ruevito Rei. Compra, Manito, compra-me. Tu tens, tu já tens dinheiro, dinheiro? É o que diz Ruevito Rei. Tem um caminhão também rotacionando para a loja por ali, o Vichu vai jogar o seu helicóptero em cima do caminhão, olha que jogada maravilhosa, o helicóptero pega, tirou o colete do caminhão, acaba passando com a roda em cima do Vichu, Jamal. Fez uma paçoca do Vichu, virou um hambúrguer. Meu Deus do céu, Jamal. Insana essa jogada. E o Vichu morreu com o dinheiro todo, o Ruevito Rei falou o quê? Oh, cabrão, senhor de puta. Falei para ressar-me. E infelizmente não conseguiu o seu resto. O Minds e o Jamal estão por aqui, o Minds NNF, o Jamal conduzindo mais uma vez o seu caminhão, engancha-se ali no jipe, dá para ver toda a habilidade do motorista de caminhão atropelando todas as placas, tirando a sinalização, sendo multado pela polícia. Jamal no helicóptero, fazendo toda a cobertura aérea. Aqui é o comandante Hamilton no helicóptero Águia. Nós temos 36 quilômetros de engarrafamento atualmente. Comandante Jamal aqui, analisando todo o trânsito da Grande São Paulo. Passou uma bala de sniper ali, mas tirou um fino do NNF, do Minds, o NNF. E não foi dessa vez que conectou, mas arriscou um tiro sniperzinho por ali. Tem uma caçada, nós temos um duo corajoso. Nós temos o duo do amor que vai atrás dos outros. Marcar uma caçada, após o helicóptero, o grande risco seria alguém vir por aqui e marcar justamente o que está acontecendo. Olha só, a rajada de metralhadora do vagabundinho que está do lado do nosso glorioso bombeiro. Já deu uma rajada de algue por ali na direita. Miou o meliante, tirou as placas de colete, quebra uma janela. É o Minds, fazendo Minds isso. Marca a casinha. São dois no bombeiro, um na casinha, vem um carro por aqui, é vagabundo, vai descer no meio da rua, não vai, passou direto, passou direto pela casinha, passou direto pelo bombeiro, tomou tiro de todo mundo, mas não morreu para ninguém. Bombeirinho, marcam por ali, estão no azul. A galera da direita vai começar a atirar nesse telhadinho, hein? Olha só, vagabundo, para cima da torre, dá os disparos por ali o Jamal, tomou de volta, e tomou bastante, perdeu o seu colete azul, está miadinho o Jamal, hein? Não tem mais placas de colete, precisa passar uma dessas oito aqui, demora um pouquinho, manda o ataque aéreo na torre, que não vai adiantar, na verdade só espotou ali com ataque de diversão, não ia adiantar de muito, né? Fazendo o tré-tré-tré com essa alga, e não derrubou ninguém, tré-tré-tré, tré-tré-tré-tré, a alga é bacana, mas tem que ter habilidade para acertar os tiros, pega o helicóptero, sai daí, tem mais uma rajada para cima deles, caiu igual paçoca, igual uma troça de roupa, igual um saco de lixo, para o Sidney delas, e mandou um belo spray para cima do helicóptero, Jamal no Gulag, eu quero ver o Sidney delas, eu não quero ver Gulag, eu quero ver o Sidney delas, Jamal vencendo o Gulag, eu quero ver o Sidney delas, porra, não passa shield, é isso que acontece, Jamal, Jamal agora com ódio, no olhar, cai na sua caixa, vai para cima do Sidney delas, que é vingança, o Matarrindo, levou o Minds, do Gulag, conseguiu eliminar o Minds completamente, o Jamal vem para cá, pega uma metralhadora, se eu não me engano é uma crigona, marca por aqui, está cauteloso, desce, não desce, desce, agora desce, pegou a faaca, munição, está no quartinho, tenta lutear um pouco mais, opa, opa, tem meliante por ali no telhado, olha o spray para cima dele, é Jamal por aqui com a sua crigona, já acertou umas balas, coloca a cara de novo, agora uma Rose, é uma dupla, inteira, tentando trocar com o Jamal, Jamal tem uma boa cobertura, dá o spray para cima deles, recua, e dá aquela rotacionada, não quer trocar, disse para eles, obrigado, mas não, prefiro ficar de boas, tem a sua farra aqui por ali, não tem colete, ele que já está acostumado a ficar sem colete, o Jamal, pois não gosta de passar placa, do lado da cama, está sendo rochado, encurtam, dá para escutar o barulho, dos predadores, indo atrás da carne de Jamal, que já está amaciada, teve concussão por ali, Jamal marca o local, apenas aguarda, tem a sua caixa, pensa em ir para a caixa, pensou, agarrou na janela, não viu ninguém, passou pelo lado dos escombros, ele está abaixadinho, está fazendo a transição, tem uma placa de colete, finalmente passa uma placa, ele está dizendo, fudeu Minds, fudeu Minds, está me perseguindo, cara, preciso me esconder, Jamal, dá a cara, tem uma dupla por ali, está preocupado, com a dupla do banco, está bastante preocupado, seguindo, gritou ele, tem vagabundinho por ali, passou no jipe, tomou bala, não foi suficiente, para derrubá-lo, vem também de crigona, acertou o colete, mas um tiro consegue derrubar, não foi agora, a sua chance, rotaciona, e vai tentar pegar a caixa, que está em cima do telhado, oh Activision, oh Activision, não passou na caixa, não passou na caixa, quer pegar o loot do chão, agora sim, tem a sua faa aqui, de escolha, provavelmente vai pegar um ghost, já que quer ficar vivo, e já que é um baita de um covarde, Jamal, procura ali por cima do banco, tomou um sprayzinho, do Sidney Delas, Sidney Delas, Sidney Delas, a gente queria te expectar, Sidney Delas, Sidney Delas, Sidney Delas, Sidney Delas, com a sua alguezinha, e o Quente Prudente, Quente Prudente, o seu parceiro, Sidney Delas, é quem está na sua tela agora, com a sua faa aqui, Sidney Delas, maravilhoso, Sidney Delas, eu tenho a impressão, que quem coloca o nick Delas, né, Rogerinho Delas, Sidney Delas, não pega absolutamente ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, e tem aquela, que a garota vê um negócio assim, vê que a pessoa se autodenomina, Sidney Delas, ela fala assim, velho, que nojo, entendeu, Sidney Delas, mais uma vez, tomando conta do telhado, tem visão privilegiada, pega informação por aqui, enquanto isso, o Quente Prudente, fica por ali falando, me resta Sidney, Sidney, você já tem dinheiro Sidney, compra aí o Sidney, Sidney, por favor, compra aí o, tem sempre aquele amigo, que cai e fica falando assim, compra aí o Sidney, compra aí o Sidney, que belo spray do tiro, um belo spray do Tino, do PSBT, Tino do Pautor, brasileiro é foda, viu por ali pela direita, o Sidney Delas, passando na conveniência, tem posto de gasolina, dois por ali, o Quente Prudente desceu também, está puxando o seu loadout, vai sozinho o Sidney Delas, é corajoso o Sidney Delas, bem humilhante, tem uma concursiva se quiser, marca, aí sim, uma bela rasgada, Sidney Delas, o Paulo Abençoado, Paulo Abençoado, eliminado por aqui, pelo Sidney Delas, eliminado também, a equipe, mais um kill para o Sidney Delas, que já tem oito, Paulo Abençoado, Tino do Pau Torto, foram os dois últimos abates, de Sidney Delas, que está brilhando, fica parado no loot, looteando, pode ser rasgado por ali, chama o Quente Prudente, fala, Quente Prudente, pegue aqui este loot, do Paulo Abençoado, porque, nós temos, uma missão a ser feita, seria, queridos, Sidney Delas, e Quente Prudente, a dupla vencedora, desta queda, seria, mande sua mensagem, deixe seu comentário, para quem você está torcendo, vem mais uma vez, o Paulo Abençoado, voltando do gulag, é rasgado, no paraquedas, não é possível, Sidney Delas, Sidney Delas, não dá uma fora, Sidney Delas é poderoso, Sidney Delas é maldoso, Sidney Delas, não gosta de paraquedas, se você passa perto, de Sidney Delas, você vai ser rasgado, no aberto, você querido miliante, já foi rasgado, no aberto, é doloroso, Sidney Delas, por dentro do galpão, chega também, o Quente Prudente, Quente Prudente, que não fez absolutamente, nada, nesse jogo, apenas morreu, e foi trazido de volta, todo mundo tem um colega, que morre, e fica falando, compra eu de volta, olha só, o Olhou Peidô, foi eliminado, pelas costas, o Olhou Peidô, teve muito azar, Olhou Peidô, entrou na casinha, ficou de lado para a porta, Sidney Delas, já tinha identificado, a rotação do miliante, acabou dando aquela rasgada, no Furico, Olhou Peidô, acabou indo de lobby, mais um kill, para o Sidney Delas, que já tem 10, se posicionam, aqui numa casinha, passam pela direita, tem miliante, atirando, sem silenciador, no mapa, piscando de vermelho, loja por aqui, um vantezinho, vai ajudar a galera, hein, vantezinho, Sidney Delas, vê quatro miliantes, vai para cima, Sidney Delas, com a sua FAAC, vai pegar todo mundo, de costas, é o famoso third party, é o famoso montinho, é o famoso sanduíche, Sidney Delas subiu na caixa, viu um meliante, já dá o primeiro spray, consegue derrubar, o Toshio Moriyama, Toshio Moriyama, já tomou aquele spray gostoso, aquela bela rajada, do metralhador, o Quente Prudente, passando pela direita, tentando finalizar, Toshio Moriyama, já vai para o Golag, finalizado também, o segundo vagabundinho, toma por ali, o Matheus Castrobes, e tem o seu duo, eliminado do jogo, mais que os para a dupla, Sidney Delas e Quente Prudente, seria, queridos, Sidney Delas e Quente Prudente, a dupla vencedora, desta queda, glorioso, tem vagabundinho por ali, é uma rose, spray para cima delas, é o bicho, é o bicho, foi demais esse bicho, Paulo, valeu, a gente estava acompanhando o bicho, no começo da partida, como é que o bicho voltou, teve fuga iminente, como é que o bicho voltou, opa, opa, meliante, a carzinha está mirada ali no muro, nossa, que bela rasgada, tomou o Sidney Delas, que bela rasgada, tomou o Sidney Delas, põe o spray bem apertadinho aqui, derrubado também o Quente Prudente, foi o Montemayor que veio por ali, o chileno, Montemayor ruxando, cuidado, cuidado Sidney Delas, eu torço para você Sidney Delas, eu acredito em você Sidney Delas, passa todas as placas de colete, puxa a sua FAAC, o Montemayor está vindo por ali, checou a direita, checou a esquerda, o Montemayor não deu a cara, este vagabundo que teve um spray, muito poderoso para cima do Sidney Delas, o Sidney Delas está bem cauteloso por aqui, vagabundo, viu, pela direita, tem um spray para cima deles, não conectou, compulsiva, é agora Sidney Delas, é agora, vagabundo passou, tem na casinha, lá atrás, tem cover, olha só, deitando o Montemayor por aqui, tomou de volta Sidney Delas, se expôs demais o Sidney Delas, passou pela esquerda, tomando da casinha, podia ter guardado a posição, já que o gás está tomando, e está encurralando, daquele vagabundinho da casinha, e o Montemayor veio aqui, trocou com a sua aug, conseguiu levar a melhor, o Montemayor na sua tela, deitou o Tony Killer, Tony Killer que foi curioso, colocou a carinha por ali, já tomou dois sprays de aug, joguizinha, um tiro na cabeça, foi o suficiente, para derrubá-lo, Montemayor na sua tela, ele que é bom, ele que é poderoso, 11 kills, tirou o squad, Kent Prudente e Sidney Delas, do jogo, seria, queridos, Montemayor, e Krinos, a dupla vencedora, desta contenda, Krinos agora ressuscitado, Krinos aquele parceiro, que fica marcando a loja, falando assim, já tem dinheiro, vai no seu tempo, mas já tem dinheiro, pode me ressuscitar, você quer me ressuscitar não? ressuscita aí ó, podia ter comprado um Vant, né, ou Montemayor, mas não gosta de Vant, não gosta de disputar os oponentes, está até difícil ali, para o Krinos, né, se movimentar, sem arma, não tem noção de onde são os oponentes, tem dinheiro para caramba, vai levar para casa, leva para o caixão, leva para o Gulag o dinheiro, já leva para o Gulag, já compra um sabonete de melhor qualidade, tem vagabundo por ali, carrinho estacionado, é sempre indicativo, de que na casinha tem gente, Montemayor marcando na direita, suspeita que tem alguém por ali, no mapa pingou também, à frente, um vagabundinho, esse Vant vai fazer diferença, hein, preferiu ficar com ataque de diversão, do que o Vant, não dropou dinheiro para o Krinos, que poderia ter puxado um Vant também, aí é difícil, Montemayor, como é que eu te defendo, numa situação dessas, tem um lança granadas por ali, não foi utilizado, passa no aberto, no meio de quatro casas, tem vagabundinho rotacionando, tiroteio do Montemayor, algozinho à distância, é um pouco sofrível, né, algozinho à distância do Montemayor, não acerta nenhum tiro, aqui na árvore, aqui na árvore, viu um vagabundinho, tomou de volta, derrubado, aí veio o Krinos ajudar, e foram os dois rasgados pelo tio zagueiro, que finaliza com uma termita, tio zagueiro do Team Liquid, tá por ali o tio zagueiro, tio zagueiro perigosismo, tomou aquele cover na árvore, e aí é o tio zagueiro e o Favela Style, que estão agora presentes, dentre os quatro últimos squads, momentos finais, queridos, seria tio zagueiro, o vencedor dessa queda? Luteia parado, luteia tranquilão, pode tomar um tiro de sniper, ele será batido, tem ali um jipinho, pensou em pegar o jip, desistiu, passa pela direita, tio zagueiro, correu no aberto, tem a sua hamsetzinha aqui preparada, para a maldade, tio zagueiro poderoso, tio zagueiro rasgou dois ali, rasgou os nossos gloriosos, Mantmaier e Krinos, e agora é ele que está na nossa tela, quatro esquadrões remanescentes, seis pessoas, temos dois e dois completos, temos um e um, para completar seis, quatro squads, um deles é esse aqui, tio zagueiro, passa pelo meio das árvores, com bastante cautela, é um predador, é um predador da selva, é como um tigre asiático, passa do lado da venda, quer comprar o seu parceiro, e traz o Favela Style de volta, que está falando, me compra eu, ou me compra eu, ou me compra eu, me compra, está do lado da loja aí, pode me comprar, pode me comprar, ao comprar ele, solta o flare, e se espota, mostra para todo o mapa, onde é que você está, então ele pega o cover, recua, não quer trocar, quer ficar de boa, tem a sua carzinha, para fazer aquela snipada, cai na caixa, o Favela Style, já tem informação, de que não tem ninguém por ali, eles sabem, que os beliantes, estão pela frente, senão Favela Style, tinham tomado bala, estão espotados no radar, inclusive três deles, três deles, numa elevação maior, diz o Vant, tem apenas três squads, cinco vivos, Favela Style, e Tio Zagueiro, são dois deles, vão encurtando aqui, a distância, tentando surpreender, os vagabundinhos, que estavam por ali, espotados pelo Vant, explosão, pela direita, Tio Zagueiro olha, coleta a informação, domina terreno, se esconde, atrás da árvore, vagabundinho, ele é ensaboado, ele é encardido, toma bala, o Favela, saiu mais uma vez, e aí já começa a falar novamente, me compra aí, me compra aí, está do lado da loja, pega dinheiro aí, já está quase aí, opa, essa concursão conectou, pegou de revesgueio, a concursiva, a trocação, e agora sim, Tio Zagueiro, com mais um abate, para cima do Mano Becks, Mano Beck 420, contra Zagueiro, Zagueiro levou a melhor, é um contra um, um contra um, Zagueiro, e o último bandidinho da safe, tomou aquele spray gostosinho, está atrás da árvore, vai sendo ruchado, vai tomar uma outra concursiva, Zagueiro está em uma posição, muito delicada, tomou a concursiva, vai abrir pela direita, pela esquerda, são dois contra ele, vem com a termita, consegue, por um momento, se desviar, mas o Donzeiro FBS, e o seu parceiro, levam a queda, vitória, Donzeiro FBS, espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias, em twitter.tv, barra joga como ogro, conteúdo exclusivo no Instagram, é no TikTok, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri